Olá! Bom dia! Gaiata! Gaiata! Gaiatinha! Cadê o papai? Tchau, tchau, dá beijo, dá beijo, comeu a boca de peixinho, o que foi que aconteceu? O que foi? Cadê o papai? Cadê o papai? Manda beijo pro papai. O que foi Bel? Não é Isabela? Fala aí, vai. Fala aqui pra mim, eu vi o que é que tá falando. O que é que ela aprendeu isso? Papai, olha. Tá bela? Canta aí, canta. Papai, 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 papai. Cadê o papai? Canta, vai. Papai, mamãe, papai, papai. Quem mais? Papai, papai. Quem mais? Da família? Papai. Canta a música aí também. Papai, papai, mamãe. Vem, papai. Canta a música do Coquito. Que, que, que. Essa é a dançada do Coquito. Pula, pula. Pula, pula, pula. Vai. Vem brincar depois. Ai, Bel, senão. Nossa, você vai se machucar. Vai, nossa, canta. É pra cantar, Isabela Ruth. Vai cair. Pula, pai. Fale, 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 fale vai Belinha vai Belinha, fala eu não sei não sei não quer falar mais não vai ser sarana vai bebeu, bebeu bebeu, olha pra mim é, faz a boca de peixe vai pra fazer cadê a boca de peixe mamãe eu o que tu me ama aonde 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 é o que é que tem aí um com ação tá, tchau vai, 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 sai ei, tu gosta tu gosta da Michele e da Paulinha e da Rebeca tu gosta de quem hãn de quem tu gosta da Mimi e da Taina tu gosta da Taina e da Taina e da Taina e da Taina e da Taina beijo tá, tchau 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 Por favor. Quer falar com o meu filho? Quer? Depois eu falo, depois, depois. Não vai dizer que desligue? Não, pode dizer que desligue, depois eu falo com ele. Depois a minha filha eu falo com você, viu? Talvez. Talvez, tal. E ainda a gente, a gente vai entrar ela, a gente vai entrar ela, porque ela tá feliz no chão, pra gente viver. Tá vendo? Eu tava já. Oi, Tumera. Tô bom. Tchau. Minha filha ficou com a mim, aí eu sei que eu sei oito, toda a vida, que eu sei oito, e você, eu também tô aqui agora. Quer falar com o bebê? Quer falar com o bebê aqui? Quer? Quer? Toma. Não, depois eu falo, depois eu falo, tô aqui fazendo uma coisa, eu tô aqui ocupada. Ela fala. É. Não, tô vendo aqui o negócio ali. Não, tem. Depois eu te mostro, é sério, é sério. Se tu ver, tu vai querer ver, aí eu vou poder ver. Não, tem. Tchau. 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 O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Você sabe a sua parte? Você sabe a sua parte? Vai! E aí O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Você sabe a sua parte? Você sabe a sua parte? O vento balançou, barco em alto mar, o medo me secou. O vento balançou, barco em alto mar, o vento balançou, barco em alto mar, o medo me secou. O vento balançou, barco em alto mar, o vento balançou, barco em alto mar, o medo me secou. O vento balançou, barco em alto mar, o vento balançou, barco em alto mar, o vento balançou. O vento balançou, barco em alto mar, o vento balançou, barco em alto mar, o vento balançou. O vento balançou, barco em alto mar, o vento balançou, barco em alto mar, o vento balançou. O vento balançou, barco em alto mar, o vento balançou, barco em alto mar, o vento balançou. Bora, vamo? Vamo? Bora, sai Sai Tchau Vamo 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 Muito bem Amei Ela identificou sozinha E colou sozinha É o agrandão Passa o agrandão aqui dentro da árvore Primeiro faz o agrandão Que a tia pediu, vai Tá aqui Caiu, foi Você Nessa data Vai dança Muitas felices Vai dança Muitos anos de vida Parabéns Vai dança Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Acabou Acabou A Ele A A A A A O Natal é só cantar O Natal é só cantar Essa camisa você dançar Ele está chegando o Natal Ele está chegando o Natal O Natal é só cantar O Natal é só cantar O Natal é só cantar O Natal é só cantar